Quero que eu cubra seus ferimentos! Que as minhas boas de jogar, mano. Nesses mapas abertos assim é muito bom jogar. Tá de avião? Ataca a praia lá, é lá que mais ou menos que eles estão. Quase bater, tchau. Caramba. O que é o kit desse cara, tchau? Ah, é médico também, cara. E aqui tem três caras lá dentro ou quatro. Tem quatro caras lá dentro que a gente tá perdendo a bandeira. Abriram, abiram, abiram. Ah, o cara fechou, mano. Ainda pegaram sentinela. Ixi, pegaram sentinela. Abre do kit, aló. Ô, Jerry, passa aqui na eco e tu vê se consegue estourar essa porta ou jogar um... É, tem kit, eu não tá vendo aqui. É, na eco. Nossa, mano, me matou. Posso fazer um curativo nos seus ferimentos. Aí, de novo. Peguei. Peguei. Deitado lá dentro, tchau. Toma, kit médico pra vocês. Podem ferir, o batedor. Batedor, peguei. Um forte sentinela. Coop, meu Deus. Posso dar um jeito nos seus ferimentos? Você está curto? Vá para trás, em cima, em cima... Vá para trás, em cima, 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 em cima. Essa deu um jeito dele Nossa Que isso mano, foi lá do navio cara E foi headshot mano Espera ai que eu vou tentar te rever Cuidado Pegaram bomba aqui Ali tem uma avestraladora Perdemos o objetivo bravo Um kit lança chamas está disponível em sua localização Kit médico, toma Quero que eu cubra seus ferimentos Minha boa de jogar mano Nesses mapas abertos assim é muito bom É bem escutável É bem escutável Um encoraçado do lento chegou Um encoraçado do inimigo chegou Um encoraçado do inimigo chegou Tô vendo! Soldados de choque! Batedor inimigo à vista! É um da festa curatado! Um navio de guerra! Comparular! Tô vendo o inimigo! Tô vendo o inimigo! Tite médico pra vocês. Barco afistado! Pega o bombardeo, já não? . 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 O que é isso? Não vai, granada. Depressa! Me deixe fazer um curativo nos seus ferimentos. Tomamos um objetivo bravo. Médico inimigo à vista. Médico inimigo à vista. Milho. Vem lá! Meio o barcador! Vem lá! Vem lá! Médico inimigo à vista! Médico, inimigo, ali! Ah, velho, também hitkill da Rnaip, mano, tem um headshot, mano, um soldado de choque inimigo! Você está ferido, eu posso ajudar! Avistei um navio de guerra inimigo, encuraçado! É um batedor! Ó, mais um hitkill, sem ser headshot, é foda, mano. Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Avistei um batedor! Opa! Opa! O que foi? Ah tá, peraí! Quer que eu faça os curativos? Tem uns caras campeonando aqui na praia mano Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Opa! Fala aqui campeonato! O cara cai no mesmo mapa de novo? Só esses dois mapas, mano. Eles ficam alternando. Pensei que eles iam voltar no mesmo. Você sabe quantos mapas que tem essa DLC nova ou Itchano? Cara, eu sei que só tem esses dois até agora. Aí vai lançar pra cima de dois em janeiro. Mas isso é porque... Ah, em janeiro. É porque é acesso antecipado, né? Daqui a pouco eles começam a lançar os outros. Também, mano. O povo falou, melhores pra você ir.